Bom pessoal, voltamos com as atribuições dos profissionais de AEE, esses próximos slides dão continuidade aos anteriores em que nós falamos sobre os profissionais das salas de atendimento especializado, então nós vamos continuar falando como que é o cotidiano desses profissionais dentro da sala de AEE e como são as práticas desenvolvidas por eles, sejam bem-vindos. Bom, para continuar falando então das atribuições do professor especialista de AEE, a gente precisa dizer que esse professor tem uma atuação bastante ampla dentro da escola, porque ele não vai ficar confinado à sala de recursos ou de atendimento especializado, ele vai influenciar todo o cotidiano da escola, trazendo essa escola para o ensino inclusivo, então ele vai avaliar os recursos pedagógicos de acessibilidade que essa escola tem, não só dentro da sala dele, mas dentro das outras salas de aula, se as crianças com necessidades educacionais especiais, elas são bem atendidas, acolhidas e ensinadas nessa escola. Esse professor vai cuidar dos objetivos e das propostas inclusivas no currículo dessa escola, lembrando que a escola precisa ter um projeto político-pedagógico inclusivo, se ela tem uma sala de AEE principalmente, criar uma rede de troca de experiências com os pais, os professores e os outros profissionais que atuam na inclusão escolar, isso abrange também os profissionais de saúde que atendem as crianças PNE, identificar as necessidades educacionais especiais dos alunos, promover os recursos de apoio, precisa ter tudo anotado, esses alunos precisam ter um prontuário completo a respeito das suas necessidades, suas dificuldades, suas habilidades, suas competências e preparar aulas e alunos. Preparar alunos não só academicamente, mas também para o desenvolvimento da autonomia e para serem cidadãos funcionais na nossa sociedade, tanto ali na escola como também no futuro, quando eles saírem da escola, saírem da vida acadêmica, poderem atuar como profissionais. Então, continuando a falar das práticas dentro da sala de atendimento educacional especializado, esse professor precisa desenvolver um trabalho colaborativo, é importante que ele tenha um jogo de cintura muito grande para poder lidar com as partes envolvidas com a educação da criança, como a família, os pais, a gestão da escola, a comunidade, visando sempre o bem-estar da criança, manter a sala de A.E. atualizada, organizada e funcional. A gente sabe que nem tudo depende desse professor, mas o que tiver dentro das possibilidades dele, ele fazer. Manter registro das atividades, frequências dos alunos, nós já falamos isso, que é importante que tudo que seja feito na sala de A.E. seja registrado e fique guardado, para ser constantemente consultado, avaliado e também ficar como um registro do atendimento. Acompanhar individualmente o aluno, fazer um planejamento específico para esse aluno, ver se ele consegue atingir as metas, os objetivos propostos para ele, se não, verificar por que não, o que está acontecendo. E cumprir as propostas do atendimento dentro da escola. Atender os objetivos a que esse atendimento se propôs. O professor vai tentar, o máximo possível, cumprir esses objetivos. Como que é o A.E. na prática? A gente colheu o relato de uma professora de sala de atendimento para surdos, que trabalha no interior paulista, ela trabalha em uma sala de A.E. voltada para surdos. A gente sabe que as salas de atendimento especializado, elas são divididas, às vezes, para deficiências específicas, em tipos, em categorias, e ela trabalha nessa que é específica para surdos. Essa professora, a gente vai falar somente as iniciais, PFC, ela trabalha já há nove anos nessa sala, ela tem especialização em educação de surdos, é intérprete de libras, tem formação pedagógica com ênfase na educação de surdos, e ela deu algumas dicas a respeito do trabalho dela e também para quem vai trabalhar no A.E. Então, dessas dicas, a gente fez um resumo. O trabalho de motivação com os alunos do A.E. é constante, porque a frequência deles nessas salas não é obrigatória. Então, às vezes, o aluno se desmotiva quando não consegue aprender determinado tópico, determinado conteúdo. Essa professora, então, tem um trabalho psicológico de motivação constante com essa criança. Às vezes, o aluno passa por dificuldades muito grandes para chegar na escola. Essa escola, por exemplo, em que ela tem essa sala de atendimento, atende não só o público da escola, mas também de outras escolas que não têm salas de recursos com atendimento especializado. E, às vezes, para chegar nessa escola para atendimento especializado, o aluno precisa pegar dois ônibus, precisa levantar cedo, se ele estuda à tarde, ele faz o atendimento no contraturno, ele precisa acordar muito cedo. São coisas, assim, que vão desmotivando, porque a gente sabe da dificuldade que um deficiente tem na nossa sociedade para se locomover, para se transportar. Então, essa professora diz que o mais difícil é você motivar a criança a chegar até o atendimento. A partir dali, o trabalho é só com ela mesmo de ensinar esse aluno. Outra coisa que ela fala que é muito importante é o trabalho colaborativo com os professores da sala de aula comum do aluno. É importante a troca de experiências, é importante que esses professores expliquem para ela, às vezes, algum determinado conteúdo. Porque, por exemplo, nós temos formação em humanas, disciplinas de disciplinas de humanas. E nem todos nós temos um conhecimento de química, de física, principalmente nos anos mais, nas etapas mais avançadas da educação básica. Então, às vezes, o professor precisa lá, precisa explicar um conteúdo de ciências, um conteúdo de física, para ela, para essa professora, e aí ela faz uma adaptação para o aluno surdo. Ela passa esse conteúdo através das libras, por exemplo. Então, ela precisa dessa parceria. Ela falou que essa parceria na escola dela é, assim, bem feita, mas que ela não tem muita comunicação com os professores dos alunos que estudam em outras escolas. Essa comunicação é um pouco mais difícil. Falou também a respeito da escassez de recursos. Fica difícil você montar uma sala completa, porque as tecnologias avançam muito rápido. E a escola brasileira é uma escola antiga, uma escola com poucos recursos. Então, fica difícil se manter completamente atualizada. Então, ela conta muito com a internet, baixando arquivos na internet, e tentando manter-se o mais atualizada possível. Ela disse que uma das principais barreiras nem é a de recursos, é a humana. Porque essa professora fala que, às vezes, muitos colegas são céticos em relação ao atendimento especializado, muitos pais. Então, eles não acreditam na efetividade daquele atendimento. Então, você tem que motivar não só o aluno, mas também colegas, pais, para que eles acreditem no trabalho do especialista, para que eles acreditem na necessidade daquele atendimento especializado. e, principalmente, que eles acreditem que aquilo vai melhorar o aprendizado do aluno, vai melhorar a educação que o aluno recebe e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida desse aluno. Então, continuando com o relato da professora de atendimento especializado, trabalha com surdos, continuando os conselhos dela para quem vai trabalhar nessas salas ou para que se conheça um pouco mais sobre essas salas, ela fala que é muito importante manter sempre o estudo em dia, porque as teorias educacionais para crianças com necessidades especiais avançam muito rápido. Isso é muito bom, né? Mas é preciso muita leitura, é preciso muita informação. Também para conhecer as tecnologias, que também avançam muito rápido. Então, o professor de AE tem que estar sempre bem informado a respeito dessas tecnologias para poder usar, indicar, pedir para a sala de atendimento dele. Uma outra coisa importante é que esse professor represente esses alunos, que ele lute por eles e pelos direitos que eles têm. Porque ela diz que muitas vezes ela é a única voz desses alunos. Os pais não têm informações suficientes sobre os direitos desse aluno. A escola, ela está sobrecarregada com outros alunos também, com outras atividades. E o único que dá um olhar diferenciado para esse aluno é o professor de AE. Então, através disso, também empoderar essa criança para que ela lute pelos seus direitos, para que ela tenha voz ativa na sociedade, que ela sempre defenda a sua posição, que ela lute por uma posição, lute para manter essa posição na sociedade e que seja uma pessoa que se integre a essa sociedade. Para isso também, olhar o aluno antes da deficiência, não olhar só para a deficiência, ver o ser humano que tem por trás. Porque a deficiência é só uma parte daquele conteúdo que é muito mais amplo e muito mais completo. e trabalhar antes as habilidades que as dificuldades. Porque as dificuldades, todo aluno tem dificuldade. Mas se você se concentrar em desenvolver as habilidades que ele já tem, as dificuldades, às vezes, vão sendo eliminadas no trabalho com essas habilidades. Certo? E para quem quiser saber mais sobre o trabalho cotidiano dos professores com inclusão e também atendimento educacional especializado, tem o site Diversa, que é a Educação Inclusiva na Prática. Ela tem vários relatos de experiência de professores. Inclusive, nesse link que eu coloco aí, tem alguns desabafos, alguns relatos de experiência de uma professora do atendimento especializado. E ela fala sobre alguns aspectos que precisam melhorar urgentemente na Educação Inclusiva, criar uma cultura inclusiva no Brasil, porque a escola não pode ser inclusiva se ela não reflete uma sociedade inclusiva. valorizar as nossas diferenças. Nós vivemos em uma sociedade que quer padronizar as coisas, que quer homogeneizar as crianças na escola. Não é assim. Nós não somos iguais. Nós temos nossas diferenças, e essas diferenças precisam ser trabalhadas e não escondidas. O trabalho colaborativo, que também já foi relatado pela professora anterior, com pais, com professores, a transversalidade, que nós também falamos aqui. Importante contar com o apoio dos professores de todas as matérias, porque o acesso do aluno com necessidades educacionais especiais tem que ser total. Ampliar o acesso ao AEE, abrir mais salas, contratar mais professores. E a formação continuada, porque não é só o professor de AEE que precisa conhecer as deficiências, os transtornos globais de desenvolvimento, a superdotação. Todos os professores têm que saber, conhecer o público dele, conhecer os alunos dele.